A primeira Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás julgou 49 processos na tarde de terça-feira, 15 de fevereiro. A sessão remota foi conduzida pelo vice-presidente do Tribunal, conselheiro Daniel Goulart, com a participação dos conselheiros Sérgio Cardoso e Francisco Ramos, do conselheiro substituto Maurício Azevedo e do procurador de contas Henrique Pandim. Os julgamentos foram transmitidos ao vivo pela internet e podem ser revistos no canal do Tribunal no YouTube. Acompanhe o dia a dia do TCM de Goiás pelas redes sociais e pela TV Assembleia. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.